Música Salve dação do verde! Adriano Fech na área! Chupa a Bambi! E aí moçada, quem tá feliz pra caralho levanta a mão, levanta as duas Tô feliz pra caralho não me aguento de tanta alegria O Poxa jogou muito nessa quarta-feira muito, acabou com a raça dos Bambis, chupa a Bambi chupa a mídia, chupa a mídia que queria ver uma final paulista chupa a presidente da CBF que tava querendo uma final lá no Morumbi entre os dois times de São Paulo chupa, vai ter que engolir o Coxa e é uma merda, a CBF já odeia o Coxa sempre odiou, agora entra um outro presidente que vai odiar o Coxa de novo foda-se, o Coxa tem que passar por cima disso daí e tudo, tem que moer esses times essa conquista, pessoal não foi o título ainda, o título vai vir nas próximas semanas, mas essa conquista essa vaga pra final é trabalho pesado da diretoria vamos, vamos, meu verdadeiro são dois anos seguidos, moçada na final da Copa do Brasil isso daí não é coincidência não é aquelas cagadas que acontecem não é um aborto da natureza isso é fruto de trabalho sério dessa diretoria e tô elogiando mesmo porque chegaram de novo na final da Copa do Brasil o Coxa tricampeão paralense tá pela segunda vez na final da Copa do Brasil e esse ano nós vamos levar essa porra isso é fruto do trabalho sério e principalmente, isso é fruto da tua mensalidade de sócio torcedor você que paga mensalidade pra você teus filhos, tua família só pra você mesmo aí que bancada não interessa você faz parte dessa final da Copa do Brasil você ajudou o Coxa a chegar nessa final por isso eu penso você que começou a pagar sócio agora há pouco fez que nem ano passado chegou na final, agora eu vou me associar mas primeiro, temos que chegar de novo aos 30 mil sócios segundo, mantenham as mensalidades em dia continuem pagando a mensalidade porque o Coxa precisa de você mesmo você que ficou sócio na final do ano passado e abandonou o Coxa esse ano, graças àquela época tudo que aconteceu o Coxa chegou na final de novo esse ano, moçada vamos ganhar essa final e vamos se manter sócio desse time porque só coisa boa vai vir disso daí beleza, galera? vamos, não para de lutar e é isso aí chupa a paulistada de merda chupa principalmente a paulistada do norte do Paraná bando de idiota chupa seus mentiros da paulista de merda e eu não estou falando de quem nasceu em São Paulo e veio morar aqui e continuou torcendo pros times de lá tá certo eu, se for morar em Tânia Mandato vou continuar torcendo pro Coxa óbvio, pra caralho mas o pessoal idiota que nunca pisou em São Paulo não tem nenhum parente lá de São Paulo e fica torcendo, mano o Corinthians, mano o Corinthians, mano vai tomar no teu cu, seu merda são merda vai morar em São Paulo já que é torcendo os times de lá chupa, vão ter que aguentar o Coxa campeão nessa Copa do Brasil beleza, galera? Dali não caiba em mim de tanta emoção beleza? Dali Verdão isso aqui foi Adriano Fex finalista na Copa do Brasil mais uma vez para o Doutor Jins Dali Verdão raça verdão você é campeão raça verdão você é campeão em busca da vitória em busca da vitória eu vim pra biritar tá aí, coxa quero ver 30 mil sócios do Coxa de novo eu vim pra ver agora o dão eu vim pra ver